Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. E Alinhando os Ponteiros hoje junto com a Palavra de Deus e a Ciência. Isto mesmo, lado a lado. A verdadeira Ciência descobrindo as coisas tão lindas da Palavra de Deus. A Palavra de Deus iluminando e mostrando a natureza de uma forma tão maravilhosa. Descobrindo aos nossos olhos as maravilhas de Deus. Os seus atributos perfeitos, a sua eternidade, a sua divindade, a sua sabedoria, a sua capacidade de criar todas as coisas. Bem, no programa de hoje temos a alegria de ter conosco o Dr. Marcos Eberlin. E vamos conversar sobre este assunto tão importante. sobre a idade do Universo, da Terra e a origem da vida. São as pesquisas mais profundas, mais impressionantes e maravilhosas que a Ciência tem diante de si. Qual é a idade do Universo? Quando ele surgiu? Qual a idade da Terra? Quando surgiu a Terra? E a vida? A vida sobre a Terra. Essa vida tão diversificada, qual é a origem da vida? Vamos conversar sobre isto hoje. Deixe o seu coração aberto e pronto para ouvir o Senhor. Deus vai falar com você. Pois o programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. É sobre isto que queremos conversar. Este tema tão importante. Porque se as pessoas não sabem que Deus criou todas as coisas. Se não sabem a origem de tudo que aí está. Se a pessoa não sabe quem ela é. De onde ela veio. Para onde ela vai. O que está fazendo aqui na Terra. Se nós não temos o entendimento de quem nós somos. Então a pessoa perde o chão. Ela não sabe a sua própria identidade. Ela não sabe o que está fazendo aqui. Então vemos pessoas achando que são um cachorro. Uma árvore. Um avião. As pessoas hoje estão com uma loucura tão grande por não saberem a sua identidade. Por não saberem a origem da vida. Por não saberem quem lhes deu vida. De onde vieram? De Deus. Para onde vão? Para Deus. O temor de Deus coloca as coisas em seus devidos lugares. Nos traz equilíbrio para a vida. Nos traz sabedoria para a vida. E faz com que o ser humano possa contribuir para a ciência. Contribuir para as artes. Contribuir para a vida. Contribuir para o bem. Tendo princípios que regem. Regem o bem. A paz. A família. Trazendo alegria. Trazendo bem-estar. Bem. Conosco aí está o Dr. Marcos Eberlin. Para conversar sobre esses temas. Sobre a idade do universo. Seria um universo de bilhões e bilhões de anos. A idade da Terra. Seria a Terra também de bilhões e bilhões de anos. E a origem da vida. Como surgiu a vida. Do nada. Do inanimado. Como é isto? Dr. Marcos Eberlin. É com você. Olá pessoal. Hoje falarei sobre um assunto extremamente importante. A idade do universo. Da Terra. E da vida. O tempo é extremamente importante para a evolução. A evolução do cosmos. A evolução da vida. A evolução da bioquímica da vida. A evolução da Terra. De tudo o que há ao nosso redor. Dizem que tudo isso evoluiu lenta, gradual e sucessivamente. Começando há 13,8 bilhões de anos. Com uma grande explosão. Que criou todas as coisas. Não havia nada. Não havia espaço, tempo, matéria, energia. E de repente esse nada, por nada, para nada. Pego nada e pum. Crio tudo. Há 13,8 bilhões de anos. E esse processo precisa ser lento, gradual e sucessivo. A evolução bioquímica darwiniana, por exemplo, precisa testar por tentativa e erro, por longo de milhões e milhões e milhões de anos, para tentar construir alguma coisa nova. Então, o assunto é extremamente importante. Porque sem tempo, o tempo fica sem tempo para fazer os seus milagres. Sem tempo, toda essa escala evolutiva do Big Bang ao homem perde seu valor, seu significado, seus fundamentos. Então, o que é que você acha? O universo é antigo, 13,8 bilhões de anos. Como dizem por aí. A vida surgiu nesse planeta, na Terra, há 3,2 bilhões de anos atrás. Mas, evolui lenta, gradual e sucessivamente. Nos separamos do nosso ancestral símio comum com os chimpanzés, há 6 milhões, 10 milhões de anos. Como nos contam nas aulas de Biologia, Química, Cosmologia. Será? Será que o universo é jovem? Ou será que nós temos provas, fotos, que indicam que não, que o universo é jovem? Começarei pelo universo. Não sei se você já ouviu, mas a NASA lançou dois telescópios sensacionais para o espaço. Um pouco antes, ela tinha lançado o Hubble, um telescópio magnífico, sensacional. E esse Hubble subiu para o espaço e começou a tirar fotos. E o diretor do programa Hubble, ele tinha 100 horas para ele, para ele investigar o que ele quisesse. Sabe o que ele fez? Ele falou assim, olha, aponta para um ponto escuro do universo. Eu quero ver o que tem lá. Olha, não fazia sentido, porque segundo o modelo, naquele ponto escuro do universo, seria mostrada uma foto do início do universo. Onde não deveria existir quase nada, se chegasse perto da idade das trevas, no início do universo, a foto apareceria preta, negra, sem nenhuma imagem ali, nenhum detalhamento. Mas ele disse, não, eu quero ver, eu quero tentar pegar a foto mais antiga do universo. Exatamente isso que foi feito. Por 100 horas, o Hubble ficou apontando para um ponto escuro do universo. E o que que apareceu nessa foto? Essa aqui, olha, Hubble Deep Field. É o campo profundo do telescópio Hubble. Uma foto totalmente inesperada, fantástica, surpreendente. As manchetes no mundo foram assim, inesperado, fantástica, surpreendente. A foto mais espetacular já tirada na ciência. Eu assim avalio. Apareceu nessa foto? Nada? Uma escuridão? Não, o universo. Como vemos o universo? Hoje, nos céus. O universo apareceu com galáxias, galáxias prontas, massivas, lisas, estruturadas, diferentes estruturas. Estrelas coloridas, azuis, brancas, amarelas, laranjas, vermelhas. O universo apareceu pronto. E foi realmente surpreendente porque o modelo diz que por bilhões de anos o universo teria se estruturado. Começando com partículas subatômicas, uma era que seria de escuridão, a era das trevas. Olha só. Mas o universo apareceu pronto, prontíssimo. É exatamente como nós vemos hoje. Muito, muito, muito semelhante. Aí a NASA disse o seguinte. Não, vamos procurar ainda mais nos primórdios do universo. Lançaremos, então, um novo telescópio, o James Webb. O James Webb foi equipado com câmeras que agora podem detectar a luz infravermelha. Porque a luz, ao viajar pelo espaço, ela vai se deslocando para o vermelho e para o infravermelho. E esse telescópio foi lançado no Natal de 2021. E em 2022 começou a lançar ao mundo as suas novas fotos. Esse telescópio, como ele pode ir um pouco mais nos primórdios do universo? Capturar imagens que, supostamente, estariam chegando aqui a 13,6 bilhões de anos, ou seja, 200 milhões de anos no início do universo, a maternidade, o universo acabando de nascer, esse telescópio poderia, então, tirar a dúvida como que estaria o universo no seu início. Imaginavam que, aí sim, eles observariam o universo em construção, nascendo aos poucos, lenta, gradual e sucessivamente. Não tão lento assim, mas se estruturando. O que aconteceu com o James Webb? A surpresa foi ainda maior. As novas fotos, talvez você esteja acompanhando, do James Webb, mostram exatamente o mesmo universo que o Hubble demonstrou. Um pouco mais detalhado, um pouco mais profundamente, um pouco mais próximo dos primórdios do universo, o universo está pronto. Aí você vai me perguntar, mas, professor Marcos, então o universo foi formado pronto há 13,8 bilhões de anos atrás. Não, não pode. Sabe por que não? Porque se ele estivesse assim há 13,8 bilhões de anos, hoje, depois de todo esse tempo, ele já estaria desgastado. Olha, o universo já, a sua energia estaria muito mais gasta, exaurida. Nós teríamos muito mais buracos negros, resultantes de explosões de supernovas, estrelas de nêutrons. O universo seria muito menos sem a graça que ele tem hoje. Não dá, não dá para imaginar. Ou seja, essa foto do Hubble Deep Field, confirmada pelo James Webb, mostra o quê? Uma prova definitiva. Quase que inquestionável. Estão tentando questionar, mas não estão conseguindo. De que o universo foi feito pronto há poucos anos. Há poucos anos. Milhares, não milhões. As galáxias, nas fotos, apareceram pequenas. Ah, por que pequenas? Porque eles estão bastante distantes. Então, quanto mais distante o objeto, melhor ele aparece. Mas se o universo estivesse se expandindo, como acreditam, em 13,8 bilhões de anos, essas galáxias eram para aparecer na foto muito, muito maiores. Então, o único efeito que nós vemos nessas fotos é o efeito da distância, não do tempo. Olha só. Da expansão do universo. Ou seja, o universo pode estar se expandindo. Hoje, parece que sim, mas por pouco tempo. A Bíblia diz, Deus expandiu, esticou o universo como um lençol, inclusive. Vários versículos da Bíblia indicam essa expansão. Mas os versículos da Bíblia também indicam que essa expansão é recente. O universo é recente, ele é jovem. A vida na Terra é jovem. Vários versículos bíblicos já indicavam, assim, um universo jovem, uma vida jovem, uma Terra jovem. Eu já fui um criacionista de Terra Antiga e de Universo Antigo. Pouco eu tinha estudado sobre esse assunto. E eu acreditava que, de fato, a ciência tinha demonstrado que o universo era jovem e que a Terra também era jovem, que a vida era jovem na Terra. Mas aí eu passei a estudar e passei a ler também mais a Palavra de Deus, a Bíblia. E quando vamos na Bíblia, tem aqui alguns versículos que eu queria apresentar para vocês. O que é que nós percebemos? Olha, a Bíblia é clara. A Bíblia é necessária. Para que a gente entenda bem o universo, a vida, tudo ao nosso redor. Como somos, como devemos nos comportar, educar nossos filhos, nossa alimentação, nosso vestuário, inclusive. A Bíblia, ela é suficiente em muitas e muitas e muitas áreas. É um guia completo. E ela é infalível. Infalível. Ela não falha. Quando ela indica grandes verdades. Por exemplo, como que o universo foi feito. Quando ele foi feito. Para que ele foi feito. E ela é a autoridade final. Olha, quando uma teoria de homens confrontar ou contradizer uma verdade da Bíblia, o que você deve fazer? Fique com a Palavra de Deus. Nós temos visto na história da ciência, continuamente, repetidamente, que em grandes conflitos, quem vence sempre é a Palavra de Deus. Então, olha, nesses versículos, vou citar alguns para vocês. Vemos claramente que a Bíblia indica que a Terra é jovem, o universo é jovem. Que o universo foi feito pronto há poucos anos. Em Salmos 33, 6, a Bíblia diz como que o universo foi formado. Muitos dizem que a Bíblia diz que foi Deus que fez, mas não diz como Deus fez. Há uma percepção totalmente equivocada. A Bíblia diz que foi Deus que fez e como Ele fez. Olha, por exemplo, Salmos 33, 6. Está escrito assim. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo sopro de sua boca. Deus soprou o universo. Como é que podemos interpretar esse versículo? Ele disse, haja universo. E o universo se fez, apareceu. Ele passou a existir. É assim que Salmos 33, 6 indica. Pela palavra do Senhor. Não foram processos naturais. Não foi a gravidade. Não foi o eletromagnetismo. Não foram as forças fortes e fracas do núcleo. Ele chamou o universo à existência pelo poder da sua palavra. Salmos 33, 9 expande um pouco mais esse conceito. Porque Ele falou e tudo se fez. Quando é que tudo se fez? Quando Ele falou, quando Ele ordenou. Ele ordenou e logo, de pronto, imediatamente, tudo surgiu. É muito clara a interpretação desse versículo. Os hebraístas, lendo o texto em hebraico, veem que a construção de verbos, a estrutura desse versículo, nos diz claramente que Ele falou e, de pronto, imediatamente, o universo se fez, tudo se fez. Quando Jesus disse, haja vinho, houve vinho. Quando Jesus chamou Lázaro para fora, Lázaro sai para fora. Ele saiu. Quando a mulher que vertia sangue, encostou nas vestes de Cristo, ela foi curada imediatamente. Ele fala e acontece. A trindade disse, haja o universo e houve o universo. Não é assim que a Bíblia diz? Em Hebreus 11, 3, também está escrito assim, pela fé, fé racional que nós temos, pela nossa fé, entendemos. Olha só, pela fé entendemos. Olha como a nossa fé é racional. Não é pela fé cremos, pela fé entendemos que o universo foi formado, que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. A Terra não veio a existir de uma poeira cósmica. As estrelas não vieram a existir de uma nuvem gasosa em expansão. O visível veio a existir do que não é visível. Salmo 146, 6, está escrito assim, portanto, nele foram criadas todas as coisas. Todas as coisas, nos céus e na Terra, as visíveis e as invisíveis. Nele, na sua palavra, na sua ordem, ele falou e tudo se fez. Êxodo 21 é ainda mais claro. Alguns dizem assim, olha, ele criou só o céu que a gente vê aqui. Ou ele limpou a atmosfera para que enxergássemos o céu. O que é isso, gente? Olha só, o versículo é claro demais, não é? Por quanto em seis dias criou o Deus os céus, a Terra e o Mar e tudo o que neles há. E no sétimo, descansou. Seis dias literais, o Iom da Bíblia, um dia literal, 24 horas. E ele criou tudo em seis dias. Olha, no primeiro ele disse, criou o Deus os céus e a Terra. Ele criou espaço, a matéria. No quarto dia, ele ordena a criação do Sol, da Lua, as estrelas. Olha só, ele estrutura o seu universo. Mas quando ele diz, haja, acontece. E nós temos agora a foto, as fotos para demonstrar isso. O universo é bem jovem. A vida, portanto, é jovem. A Terra, portanto, é jovem. Foram-se os bilhões de anos. O tempo da evolução ficou sem tempo para fazer os seus milagres. E a palavra de Deus, mais uma vez, foi confirmada pelos fatos, pelos dados, pelas evidências. A boa ciência, sempre do lado da boa fé. A fé cristã, a fé na palavra de Deus, inerrante, infalível. Autoridade final, clara. Os versículos são muito, muito, muito claros. Você enxerga outra interpretação quando você tenta fazer uma interpretação complexa, com dados que não estão no texto. Olha, claramente, o texto diz que Deus fez pelo poder da sua palavra. Há quanto tempo atrás? Olha, a cronologia de Gênesis, a genealogia dos patriarcas, que está claramente descrita em Gênesis, Mateus, Lucas. Você faz as contas? Olha, tem alguma discrepância, alguns discordam, mas é aproximadamente 6 mil anos. Não dá muito mais, nem muito menos. Percebeu, então, como a Bíblia é um livro sensacional? Autoridade. Ela disse que há 6 mil anos, em 6 dias, Deus chamou tudo à existência pelo poder da sua palavra. Cada dia dando uma ordem específica. E quando ele falava, bum, acontecia. É nesse Deus que você crê? É nesse Deus que eu creio. E é esse Deus que é confirmado pelas evidências. As evidências mais recentes, a foto sensacional do James Webb e do Hubble. Olha só, gente, o universo prontíssimo desde o seu início. Está vendo a foto aqui? Sensacional, não é? Todas as galáxias já lá prontinhas, as estrelas. Olha, essas estrelas são coloridas. Aí, no processo do Big Bang, daquela evolução do cosmos, Eles dizem assim, olha, as estrelas azuis são as mais jovens, as brancas, as amarelas, as laranjas, as vermelhas, porque elas foram envelhecendo, a núcleosíntese foi acontecendo, elas foram mudando de cor, emitindo em outras regiões do espectro eletromagnético. Será? Não. Sabe por que as estrelas são coloridas? Porque Deus gosta de colorir, só por isso. E ele criou já as estrelas com composições diferentes, para que emitissem cores diferentes, só isso. E por que ele fez assim? Porque ele é Deus. E por que o universo é imenso? A terra ele nos deu de presente, o universo é para o Senhor, para o louvor da sua glória. Ele quis demonstrar que ele era também imenso, a imensidão de Deus se vê no universo imenso que ele criou. E um Deus, um designer magnífico. Se você tem acompanhado as fotos do James Webb, você tem visto estruturas fantásticas, obras de arte inigualáveis. Por quê? Porque ele é Deus. Um Deus que gosta de colorir, um grande artista, que fez um universo magnífico, imenso, para que através desse universo pudéssemos entender os seus atributos. Porque os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e divindade, se vêem os atributos invisíveis, podem ser vistos na sua obra, no universo magnífico que ele criou. Então, como é que fica o tempo? Gente, 6 mil anos. O tempo ficou sem tempo para fazer os seus milagres. O universo foi feito pronto. Temos a prova, temos a foto. Um Deus magnífico que tudo fez, pelo poder único e exclusivo de sua palavra. Muito bem, que aula maravilhosa. Eu tenho certeza que você aprendeu muito hoje. Aprendeu não apenas para você, mas aprendeu para compartilhar. e mergulhe nesses conhecimentos. Que você realmente possa entrar aí no canal da TDI, que você possa acompanhar o Dr. Marcos Eberlin com suas palestras, professor Adalto Lourenço, que você possa estar acompanhando a verdadeira ciência. Que você leia artigos científicos, que você veja o que tem sido descoberto na astronomia, tem sido descoberto na medicina, tem sido descoberto no mundo diante dos nossos olhos, mostrando a complexidade de tudo, mostrando a veracidade das escrituras. A Bíblia é este livro maravilhoso do qual devemos nos orgulhar. Porque até hoje, nunca a Bíblia foi posta de lado dizendo, oh, encontramos um erro, encontramos uma falha nas escrituras. A Bíblia é inerrante e a Bíblia tem e contém toda a verdade que o ser humano precisa saber. Você já conhece o autor da vida? Você já conhece o grande Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Criador dos céus e da terra? Que tal orar agora? Feche seus olhos, curva sua fronte, ore brevemente comigo agora. Senhor, aqui estamos diante de Ti, diante da Tua glória, diante da Tua grandeza e oramos pela vida de cada pessoa que está conosco. Traz, oh Deus, a Tua glória ao seu coração. Revela a Tua grandeza, o Teu amor e a Tua salvação. Abençoamos cada pessoa que nos assiste com toda a paz, com salvação, com alegria e o conhecimento, o verdadeiro conhecimento de Deus e da vida. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Que Deus te abençoe ricamente, que você compartilhe o que você tem aprendido. Deus te abençoe. Amém.